Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Let's Play de Turma da Mútica na Terra dos Monstros e vamos responder aqui algumas perguntas que eu pedi mesmo para que vocês mandassem porque eu imagino que vocês gostariam de perguntar alguma coisa nesse início de um ano e meio Enfim, antes de começar, eu gostaria de avisar que o meu canal está de volta só que eu não vou postar projetos novos por lá por um tempo, vai demorar um... até eu realmente tiver alguma coisa mais sólida no meu canal a gente tem a construção e aí eu volto a fazer alguma coisa Enfim, o que vocês devem estar querendo saber de lá é quanto o episódio ganhou a votação? Então, a votação fechou hoje às 15h30 de sábado, que foi justamente o horário que eu consegui voltar para casa depois de acordar muito, muito cedo e até ontem estava acirradíssimo entre o Sonic 3 Knuckles e Final Fantasy V Cada um tinha 6 votos e Final Fantasy V estava com 3 likes a mais eu resolvi usar o likes como gostei, como critério de desempate no caso dos votos não serem suficientes, mas hoje quando eu chego em casa eu pensei bom, vou terminar de reunir mais alguns dados se eles alteraram alguma coisa e aí eu gravo o episódio de hoje à noite Uma pessoa votou em Sonic 3 Knuckles justamente na hora que eu abri meu e-mail quer dizer, na verdade ela votou 11 horas antes de eu abrir meu e-mail mas na verdade ela votou durante a madrugada de sábado e aí Sonic 3 Knuckles ganhou 7 votos isso é o primeiro episódio a ser reutado Ah, quer dizer então que Final Fantasy V vai ser ignorado? Não Como outra pessoa me perguntou, que agora eu infelizmente não lembro e eu não anotei aqui peço perdão a você rapaz, ou garota, ou quem quer que seja peço perdão mesmo por não ter anotado seu nome, falha a crítica Coelhada no pé, coelhada no pé, coelhada no pé Me perguntou, oi, por que você não upa dois projetos por vez? Então, por que não? Vamos fazer o seguinte, Sonic 3 Knuckles eu vou reupar de segunda a quarta e sexta e Final Fantasy V será reupado de terça e quinta quando Sonic 3 Knuckles voltar, tiver terminado aliás eu vou reupar Final Fantasy V em segunda a quarta e sexta e aí de terça e quinta ficará vago pro terceiro lugar que foi, que foi, que foi está de voltos Chrono Trigger Chrono Trigger vai ser reupado assim que Sonic 3 Knuckles terminar Enfim, vamos a perguntas e vocês devem ter percebido que eu falei com alguns NPCs ali atrás e eles eram muito importantes Precisa de uma galista salva, estou tão feliz Precisa de uma galista esperando, Precisa de uma galista esperando a gente está esperando e vai continuar esperando Tchau Só que se eu não falar com ela não avança a história então vamos falar com ela Ok Vamos lá, vou tentar responder todas as perguntas as que não couberem neste episódio serão respondidas no próximo Algumas eu até imagino que eu não conseguiria responder agora porque elas tem a ver com a história do que aconteceu no ano passado Enfim Sr. Alex Newt me perguntou se não me engano ali uma vez no seu blog algo a respeito de jornalismo Você é formada nessa área? Sr. Alex Newt? Não, sim e talvez Espero que essa pergunta tenha sido respondida com um grande sucesso Ainda no Sr. Alex Newt ele fez algumas Quando mudar o nome da pessoa você saberá que mudou o nome da pessoa Nossa mestre do homem Nesse tempo que ficou ausente no Youtube houve alguma mudança significativa na sua vida rotina? Então, essa é uma pergunta um pouquinho maior Ficará para depois Pode deixar, eu responderei, mas é algo que eu não gosto muito de falar Enfim, na hora de deletar o canal sentiu alguma sensação diferente no momento? E após isso? Aqui uma pequena curiosidade Marinho o reino submerso Mas estamos no caçal cor-de-rosa Mágica Se eu senti alguma diferença? Não Eu estava muito bem decidido na hora de deletar o canal Então... Sabe quando você faz aquela coisa sem olhar para trás? Pois é, eu fiz aquilo E aí... Por que eu voltei a fazer Let's Play? Porque... Turma da Maneca na Terra dos Monstros realmente foi a melhor forma que eu pensei em tentar falar com o Maurício de Souza E novamente agradeço muito, muito a equipe Por ter me cedido esse espaço e me deixado usar o canal deles como base de operações Mas interessante ainda Justamente esse projeto Que era mais uma venda de ideia Ou pelo menos o primeiro episódio teve essa intenção Vai servir como minha volta ao mundo do Let's Play Sim, ficarei Tanto é que eu... Vou refazer meu canal Então... Está... Estamos... Porque tem o Owen Um, dois, três, quatro... E eu vou pegar dinheiro E eu voltei Ma... Oi... Para comprar itens E... Quantos Owen necessários estamos reconstruindo o canal? Como vocês sabem também tem a votação Que... Já expliquei quem ganhou Ah... E eu ficarei no Elite Clássicos Eu descobri hoje que... O conselho deliberou que sim Ah, aqui tem uma porta secreta Que nós vamos discutir isso depois O conselho deliberou que sim Eu posso ficar Sim Eu posso fazer projetos E sim Já temos ideias do que eu posso fazer E eu postarei as quintas Mas... Esse episódio sai na segunda Perdão Esse episódio sai na segunda Porém... Terá um episódio Um segundo episódio Na mesma semana Quinta-feira Para eu me adequar ao cronograma Então... Esperem mais... Três dias, pessoal Não é tão longo quanto O intervalo do segundo Para o primeiro episódio Ele também perguntou Nesse período tem alguma brisa interessante? Bom... Brisa... Sempre tem alguma, né? Mas agora eu acho que não vou lembrar Eu lembro mesmo dela Do que aconteceu Enfim... Lamexensei perguntou Você não sabe o que exatamente Ela vai fazer no canal? Podemos mandar sugestão de jogos de projeto? Não... Porque eu já estou discutindo coisas com a equipe E já tem alguns projetos Que eu posso fazer Então... Jamal... Não Default Anand já perguntou Por que deste nome é o England Durer? Por que ser um símbolo é uma raposa? Porque... Eu nunca gostei do meu nome Sim... Vocês sabem o meu primeiro nome Que é Danilo Que é o mesmo... Todo mundo no canal já falou o seu nome Então... Vocês sabem... De... Com quem eu tenho o primeiro nome homônimo Eu nunca gostei dele E por que a raposa é... Meu símbolo? É porque raposas me ajudam muito ao longo da minha vida Então... É uma forma de eu retribuir a elas... Sei lá... Eu gostei do meu respeito e carinho Alan da NST perguntou Owen... Antes de qualquer coisa... Ele mandou uma mensagem bem grande Inclusive... Ele está feliz com a minha volta Agradeço por estar feliz Rapazes... Eu agradeço por ter gente que está feliz com a minha volta Eu acho que vocês não sentiriam falta Me provei... De veras enganado De veras enganado mesmo Enfim... Isso é assunto para outro dia Mas... Novamente agradeço pela atenção de vocês Ele perguntou... Não é meio hipocrisia eu fazer... Eu que não atendia os desejos de meus fãs Ao deletar meu canal... É... Pedir a esses mesmos fãs para me ajudar a falar com o Maurício de Souza? Ah... E falando... Me perguntaram se eu tive resposta do Maurício de Souza ou de alguém da equipe Não... Não tive... E acho que nem eu vou ter... Mas... Se aparecer Turma da Mônica Jovem na Terra dos Monstros Ou alguma coisa parecida na banca de jornal Eu já estou mais do que feliz Ou não preciso ganhar... Crédito... Qualquer coisa... Eu já estou feliz só de existir o mangá... Não é meio hipocrisia? Bom rapaz... Sim... É hipocrisia... Porque... Eu mesmo neguei... Um pedido às pessoas... Quando... Eu tive a chance de atendê-la E agora eu estou pedindo a essas mesmas pessoas que neguei algo... Algo... Então... Sim... Mas justamente essa LP foi a... Melhor forma que eu encontrei de tentar... Propagar essa ideia... Tentar fazer com que ela fosse ouvida... Eu... Não tenho muito problema se essa ideia for levada diante por outra pessoa... Mas... Só queria que essa ideia começasse a existir... Fosse pelo menos considerada... Como teve uma... Boa resposta no primeiro episódio... Eu já... Me sinto muito feliz assim... Eu me contento... Obrigado a todos... E sem hipocrisia... E... O Bidu... Está em perigo... Oh Céus... É... É... Isso nunca me aconteceu antes... O que que eu faço? Eu tenho que pensar sobre isso... Talvez... Se eu pegar farinha... E fermento... E leite... E ovos... E fizer uma torta mágica e gigante... E jogar para os canibais... Eles decisão do Bidu... Mas eles são canibais... Eles não vão querer a torta... Mas e se eu simplesmente fizer uma bomba de farinha e jogar neles? Não... Mas aí eles vão ficar bravos... E aí eles matam o cachorro... Depois me matam... Depois comem nós dois... Hum... Isso não é burro... Isso é nada... Nada bom... Mas será que se um pinguim a 60km por hora... Indo em direção a Brasília... Quantos graus eu tenho que colocar no forno? Hum... Eu não sei... Alguém me ajude... Papai do céu... Me ajuda... Eu não sei o que fazer... Meu filho... Papai do céu... Desce a porrada neles... Meu filho... Beleza... Papai do céu... Porrada neles... Porrada neles... Funciona, velho... Voltando às perguntas... Ah... Sim... É hipocrisia... Guilherme Jr. perguntou... Oi... Faz um Let's Play de texto? Não... Fala com o Omega... Ele me mandou um grande texto... Ele é um aspirante escritor... Continue investindo nisso... Rapazes... Lá do escritor falando... Lá do Let's Player... Voltando... Respondo às perguntas... Qual o título do meu livro? Hum... Fantasia e Viagens Larry... Eu vou deixar na descrição... E uma outra pessoa me perguntou... Eu já vou responder uma pergunta antecipadamente... Me perguntou se eu já consegui lançar meu livro... Não... Ainda não... Porque as editoras no Brasil... Eu percebi que funcionam... A maioria de dois jeitos... Ou você paga para eles publicarem... E aí eles publicam... Quem for... Ou então... Elas apostam em alguma obra... Só que elas geralmente apostam em estrangeiros... Que já fizeram sucesso... Para elas terem algum lucro... E não simplesmente... Fazer um tiro no escuro... A editora que eu tentei... Que publica... Todo mundo... Foi uma editora que eu conheci uma pessoa... Que publicou com ela... E ele fez uma tiragem bem legal... 1.500 exemplares... Lançou numa livraria bem famosa... Por aqui... Lançou em outras cidades... Eles se encarregavam um pouco do marketing... Se bem que davam... 500 livros para o cara... Para o cara tentar vender por si... Porque eles não iam vender tudo... Só que elas cobravam... 20 mil reais... Eu não tenho essa grana... Outra coisa... Quando eu mandei uma proposta... Para essa editora... Eles em 4 dias falaram... Que aceitavam... Meu livro tinha passado... Tinha sido legal... Aprovado... Só que eu tinha que aceitar o orçamento... Antes deles me passarem o orçamento... Como eu não acho isso uma falta de ética... Eu falei... Não, não... Eu não vou... Publicar com essa editora não... Até porque... Vão me cobrar caro... Enfim... Eu estou pensando em fazer uma coisa... Do tipo produção independente... Eu ainda preciso ver preço de gráfica... E preço de correio... Porque eu provavelmente vou precisar mandar para alguém... Eu já tenho alguns compradores... Possíveis compradores... Muito provavelmente bem confirmados... Eu faria preço de custo... E... A vantagem de comprar diretamente do escritor... É que você pode pedir uma dedicatória... E um autógrafo... E... Se ele se negar a isso... Grande sacana ele é, não? Ahn... Mas assim... Eu ainda preciso ver preço... E preciso ver quanto vai sair cada um... Outra coisa... Se alguém tiver interesse... Sei lá... Deixa alguma coisa aí... Porque assim... Se eu tiver mais possíveis de comprar dois... Não estou falando para vocês comprarem meu livro... Sério... Só... Se vocês tiverem interesse... Coloquem um comentário... Mandem uma MP para o meu canal... Porque assim... Se eu... Ver preços para uma... Se for mais barato... Uma tiragem maior... Acaba compensando para todo mundo... Enfim... Isso é outra história... Outro dia... Qualquer coisa me mandem uma MP... Uma MP... Aí... Ainda no Sr. Falcon Omega... Ele me fez um comentário no meu canal... E aí depois ele me mandou uma pergunta e resposta... Eu perguntei para ele se é... Foi ele que tinha me pedido... O Epic Dolphin Tides of Time... Para fazer... Ele falou que não... E perguntou... Se eu pretendo que eu falo os vídeos de Tides of Time... Ou ficaria muito cansativo... Acontece que eu não fiz Tides of Time... Eu prometi para alguém... Que eu faria Tides of Time... E eu tenho vontade de fazer Tides of Time... Mas é que tá... Não agora... Eu faço Tides of Time... E eu gostaria de encontrar a pessoa para quem eu prometi... Só para poder falar... Olha rapaz... Farei... Não sei se agora... Não sei se amanhã... Mas farei... Tides of Time... Algum dia... Sr. Vazdarty Perdar... Perguntou... Oi... Vai fazer um LP novo? Possivelmente... Mas não agora... Primeiro é que ela reconstruiu... Um pouco do canal... Depois eu penso em... Projetos para o canal... Primeiro eu deixo cuidar aqui no Elite Passos... Porque agora eu tenho que seguir um calendário aqui... No meu canal é mais tranquilo... Já tá tudo gravado mesmo... E a Srta. Taya X Conquista... Ela... Fez três perguntas... A primeira... Tem a ver também... Com... O que aconteceu... Nesses últimos tempos... Enfim... Deixa eu responder a segunda e a terceira... A primeira ela vai demorar um pouco mais... Eu falo no próximo episódio... O livro que você escreveu... Já foi lançado ou desistiu da ideia? Não... Ainda não foi lançado... Acabei de explicar... Beleza... Te lembrava... Sua era como Let's Player... Mas eu precisava de letras do canal antigo... Quando eu falo... Por que fez isso? É que tá... Tem que ser agressivo... Mesmo... É isso... O canal era meu... E... Como era uma coisa minha... Eu pensei... Bom... Minhas coisas eu faço... O que eu quiser... E... Mesmo os outros pedindo ou não... Ainda é meu... Então... Está no meu direito de letras do canal... O outro... Eu achei que era... A melhor coisa que eu podia fazer... Eu realmente não queria voltar a fazer Let's Player... Mas as pessoas mudam... Mudam de ideia... É isso aí... Até a próxima pessoal...